Uma vulnerabilidade em carteiras de Solana está sendo explorada por uma pessoa desconhecida. Pesquisadores e especialistas estão aconselhando os usuários de carteiras baseadas em navegadores a desconectar os aplicativos de todos os sites e transferir os fundos para uma nova carteira. Mas vamos entender o que está acontecendo e como se proteger. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance e essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a criptomoeda Solana é a mais nova vítima de hackers de criptomoedas com milhares de usuários relatando que seus fundos foram roubados das principais carteiras conectadas à internet. Incluindo a Trust Wallet, a Fenton e a Sloop. Os usuários das carteiras estão afirmando que milhões foram roubados e de acordo com vários usuários, o ataque nas carteiras está drenando os fundos dos usuários. Os detalhes exatos de exploração ainda não são conhecidos. Mais de 5 mil carteiras Solana foram drenadas nas últimas horas. Disse a empresa de segurança em blockchain, Ottersec. Essas transações estão sendo assinadas pelos proprietários reais, sugerindo algum tipo de comprometimento de chave privada. Pesquisadores de segurança estão aconselhando os usuários de carteiras baseadas em navegadores a desconectar os aplicativos de todos os sites e transferir os fundos para uma nova carteira. E a incerteza está criando um verdadeiro pânico para os proprietários de carteiras da Solana. Valendo acrescentar que o hack ainda não foi explicado. E bom pessoal, as chaves privadas foram possivelmente comprometidas. Em outras palavras, pegaram o controle total das carteiras. E talvez não adiante nem só revogar as permissões de aplicações, visto que a recomendação é que os usuários movam todos os tokens para uma carteira fria, além de revogar as permissões e tirar os ativos de sites de stay. Nós já falamos aqui várias vezes no canal que a Solana está sacrificando segurança por TPS e com esse somam-se 10 hacks em 10 meses. Eu espero que a situação seja resolvida e que os usuários consigam não ser tão prejudicados. Aproveite e deixe o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!